É a primeira vez que a Organização Mundial de Saúde considera que a poluição do ar é uma substância cancerígena no seu todo, tal como o tabaco ou o amianto. É um anúncio que vem de Lyon, França, onde estão reunidos especialistas da Agência Internacional de Investigação ao Cancro, que acaba com as reservas em associar a má qualidade do ar às doenças oncológicas, em especial do pulmão. Mas foi avançado também que há um risco acrescido do cancro da bexiga. São conclusões conhecidas num comunicado, depois de terem sido analisados nos últimos dias, em Lyon, estudos a milhares de pessoas seguidas durante décadas. Os dados não permitem dizer se há mais risco para homens, mulheres, crianças ou jovens, mas há a certeza de que as pessoas que mais estão expostas a esta poluição nas ruas são as mais vulneráveis. Também não foi possível avançar que compostos desta poluição do ar são mais perigosos. Ainda esta semana, a Agência Europeia do Ambiente revelou num relatório sobre a qualidade do ar na Europa, que mais de 90% da população urbana está exposta a níveis de poluentes atmosféricos considerados perigosos para a saúde. O principal causador desta poluição é o tráfego automóvel. Em Portugal, no ano passado, segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente, verificou-se o incumprimento dos valores limite às partículas inaláveis registradas em várias estações das regiões do Porto, Aveiros, Tarraja e Lisboa. Legenda Adriana Zanotto